Salve, salve senhoras e senhores, e aí como estamos? Tudo bem? Estamos de volta aqui no canal e antes de eu começar falando sobre esse documentário muito bacana que eu assisti nesse final de semana na Netflix e eu trouxe aqui para debater com vocês, eu peço já para você se inscrever no canal, clica aí em se inscrever, faça parte do nosso canal, ajuda muito a gente, assim como ajuda a curtida, então curte esse vídeo aí, compartilha também, faça com que vídeos com esse tipo de conteúdo chegue a pessoas, a amigos, o seu círculo de amizade que tenha um intuito ou interesse nesse mesmo tipo de conteúdo que eu produzo aqui, então dá uma curtida aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo, nas suas redes sociais, manda no WhatsApp para aquele amigo, para aquela amiga que gosta desse tipo de pauta e vamos falar sobre esse documentário que eu assisti nesse final de semana que é muito bacana, muito legal mesmo, então de cara eu já peço para você salvar esse nome, né? Como viver até os 100 anos, tá? Disponibilizado na Netflix e eu anotei alguns tópicos aqui, eu vou ler aqui e falar sobre um pouquinho os meus pontos de vista, algumas coisas que eu acho muito interessante, muito legal da gente abordar depois de eu assistir esse documentário. Já falo para vocês que o documentário é bem curtinho, são 4 episódios, porém são episódios entre 30 e 40 minutos, ou seja, você vai separar 2 horinhas ali como se fosse um filme, mas o tema é muito legal, muito interessante. Bom, vamos lá, como é que aconteceu esse documentário? Essa pesquisa, ela foi realizada em 5 lugares, tá? No mundo, e nesses 5 lugares, o que que determinou isso, né? Ele chama de Zona Azul, uma zona onde a maior faixa etária de idade, né? De pessoas mais velhas vivendo ali próximo aos 100 anos, 90 e poucos anos, com qualidade de vida, tá? Não são pessoas acamadas, não são pessoas que estão ali numa condição ruim, né? De vida, de mobilidade, são pessoas ativas, são pessoas que trabalham, são pessoas que têm funções no seu dia a dia e tudo dentro dessa casa de 100 anos. E o que é muito, muito, muito interessante, isso despertou o interesse desse pesquisador e, enfim, vou começar a pautar aqui alguns tópicos interessantes, tá? Vamos lá, os 5 países, tá? Os países ficam Japão, na cidade de Okinawa, o outro país é Itália, na cidade de Sardenha, o outro é Estados Unidos, né? Na Califórnia, numa cidade chamada Loma Linda, o quarto país é na Grécia, uma cidade chamada Icária e Costa Rica, chamada de uma cidade chamada Nocoia. Esses são os 5 países no mundo onde existe uma população que beira os 100 anos de idade, que vivem com autonomia, fazendo suas funções, muitos deles trabalhando ainda, seja por trabalho voluntário, mas pessoas trabalhando, ativas, e eu consegui pontuar algumas coisas interessantes aqui. Vamos lá. Primeiro ponto, ele, o que ele fez? Ele analisou, ok, ele analisou diversos pontos relevantes na rotina das pessoas. Então, ele analisou alimentação, então ele pesquisou, estudou o que que essas pessoas comiam, quais eram os alimentos que eles mais consumiam, e era muito curioso, assim, que como são 5 países, praticamente, né, 5 países diferentes um do outro, obviamente que a alimentação, existiam alimentos peculiares de cada região, né, de cada país aí, mas, assim, unanimamente, óbvio, são alimentos naturais, alimentos orgânicos, em sua grande maioria de vegetais, e isso é um ponto muito curioso que o documentário traz, tá? Eu não vou abordar agora, mas já já eu falo sobre essa questão, muito sobre baixo consumo de proteína, grande maioria consumindo muito vegetais, enfim, vamos lá, deixa esse asterisco. Outro fator determinante, óbvio, atividade física, as pessoas se mantinham, todas elas se mantinham ativas, seja por algumas características da região, ou pela prática, né, pela atividade física em si. Outro fator muito interessante, muito interessante, é a socialização. É, em todas elas, em todos esses 5 pontos, existem uma, é, intencionalmente ou não, né, uma coisa projetada ou não, o intuito das pessoas socializarem grupos, tá, criarem grupos de, é, obviamente, com esse perfil de pessoas mais velhas, né, próximas aos 100 anos, mas todas dentro de um ambiente de grupo social, socialmente ativas. Isso é um fator que é, também, incomum dos 5 países e determinante, segundo esse pesquisador, para, é, o prolongar, né, da vida e, consequentemente, impactar na saúde dessas pessoas. Então, vamos lá. Vamos ao tópico 1, como eu falei, é a questão de socialização. Então, socializar ajuda você a manter essa longevidade. O ponto número 2 da alimentação que me chamou muito a atenção, é que todos, é, independente dos 5 países, consomem alimentos vegetais, orgânicos, e não consomem, em sua grande maioria, né, proporcionalmente, ali na alimentação proteína. E aí, muitas das vezes, a gente escuta o debate da proteína, da ingestão de proteína, por conta daquele, da sarcopenia, né, daquele processo catabólico, que o próprio corpo, ele acaba entrando nesse, nesse processo de sarcopenia, e entra aí uma questão que o próprio documentário levanta falando que seria uma, 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 uma teoria da indústria, né, da indústria alimentícia, que é a necessidade da ingestão de proteína, não sou eu que estou falando, tá, gente, vou até colocar aqui essa observação, não sou eu que estou falando, estou apenas relatando o que o documentário está falando, mas é um, é um, é um, é um asterisco que te leva a pensar e refletir, afinal de contas, né, temos aí caracterizado, através de números, dados, que a grande maioria da população ali, há mais de 100 anos, nesses 5 pontos, vivem muito bem e são muito ativas, e se você assistir o documentário, você vai ver que são pessoas com o aspecto de composição corporal muito saudável, inclusive com composição muscular. Então, essa questão da ingestão de proteína foi levantada no documentário, tipo, hum, será que não foi uma coisa meio criada, implantada, da indústria alimentícia, dessa necessidade da ingestão de proteína a todo momento, a todo custo? Então, levanta-se essa bola aí, é muito interessante a gente olhar nesse ponto de vista, tá? Até mesmo porque, outra informação muito interessante que o documentário traz, falando sobre a indústria alimentícia, é, que eu até anotei aqui, ó, A Secretaria Agricultura Americana, no início dos anos 70, sugeriu um aumento na produção, ou seja, o que que, nessa parte do documentário ele fala? Que nos Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos, hoje em dia, é, né, é o país com maior concentração de adultos obesos, né, inclusive, acho que, se eu não estiver enganado, crianças também, mas os Estados Unidos é a população, com maior população obesa do mundo. E aí, é, levantou-se a bola de por que nos Estados Unidos todos os produtos, né, principalmente esses produtos industrializados, biscoito, refrigerante, essas coisas, vêm em grandes quantidades, em pacotes enormes, né, uma coisa meio, que a gente até vira ponto turístico pra gente, o supermercado, né, que a gente vai lá procurar um biscoito que, que no Brasil a gente acha pequeno, lá tem uma, um negócio desse tamanho, enfim, as grandes quantidades. E aí, antigamente, pra vocês terem uma ideia, é, cadê, parará, parará, ah, antigamente, antes, na década de 70, é, os Estados Unidos, eles já tinham uma média calórica de uma dieta, né, um indivíduo de comer 3.600 calorias, uma dieta de 3.600 calorias. Pra você terem uma ideia, é, uma dieta, né, uma, um indivíduo que se alimenta bem, é, normalmente, ele consome uma dieta de 2.000 calorias diárias. Nos Estados Unidos, na década de 70, a média já era de 3.600 calorias diárias, tá, pra um indivíduo. É, já chegando aí na década de 2000, né, ele fez com que se aumentasse as porções das refeições, ou seja, por volta dos anos 2000, que criou-se, é, esse conceito de tudo megalomaníaco aí, de biscoito, refrigerante, sorvete, esses potes absurdos que a gente costuma ver, normalmente, né, em supermercados nos Estados Unidos. E aí, essa média por indivíduo de caloria subiu pra 4.000 calorias. É, o que isso quer dizer? Isso quer dizer aí que a, ou, ou, a pressão da, né, da, 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 da Secretaria de Agricultura americana, sugerindo que aumentassem, né, as porções, um aumento na produção, um aumento da venda, é, tivesse fator impactante diretamente no aumento da população obesa. Já que você coloca, né, grandes quantidades de produtos industrializados num custo, né, num custo baixo, num preço muito mais baixo do que alimentos, né, naturais, alimentos orgânicos, que a gente sabe que acaba tendo, é, um custo aí, pesa, né, na hora do valor de venda, é, uma série de coisas, desde tempo, né, condição climática, por conta lá do plantio, de todo o processo, não é um processo, é, prático, né, não é um processo tão industrializado, existe um, a mão de obra envolvida aí com fatores climáticos que podem atrapalhar e prejudicar, é, a produção. E, outra coisa muito interessante que o documentário aborda é falando sobre o quão você deve estar satisfeito em cada refeição. Ele usa uma, uma porcentagem aí pra dar uma, uma, uma sugestão pra, pra, pro indivíduo, né, pra gente, que você, quando você sentar pra comer numa refeição, você tem que sentir 80% saciado, nunca sem. Você nunca tem que comer e falar, nossa, tô satisfeito. Não, jamais. Você tem que sair com um pouco de fome, digamos assim, sempre baseado dentro de 80% de saciedade. É, essa é a recomendação que o documentário faz, é, que o documentário faz pra você ter uma, 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 digamos assim, uma, uma dieta, né, uma alimentação mais equilibrada nas porções, tá? Falando sobre porções e não sobre tipo de alimento. É, outra coisa muito interessante também que o, que eles abordaram foi consumo de bebida alcoólica. É, o vinho, né, é muito relatado aí como o líquido que acompanha as refeições na grande maioria desses cinco lugares, desses cinco países, tá? Então, a Grécia, ela tem lá um vinho peculiar da região, a Sardena, a Itália, obviamente, né, tem toda uma produção ali também, é, do vinho, enfim, em todos os lugares existe um consumo de bebida alcoólica ali, então, levanta-se a tese também que essa questão da bebida alcoólica, em doses, obviamente, moderadas, né, aquela coisa de uma tacinha pra acompanhar, seria uma coisa, é, que traria mais benefícios do que se tornar vilão dentro dessa dieta, dentro dessa alimentação voltada pra algo mais saudável. Outra coisa que o documentário faz muito interessante, é, já na, na, na parte final, é que o cara, ele resolve colocar em prática o aprendizado, né, de todos esses anos de pesquisa que ele realizou nesses cinco países, e ele chama esses países e essa cidade chamada de Zona Azul. O Zona Azul é justamente esses, esses países e cidades no qual tem essa, essa, esse perfil de uma população, é, já próxima dos 100 anos, com uma excelente qualidade de vida, e ele resolve testar numa cidade no interior dos Estados Unidos, é, no interior de Minnesota, e criar uma Zona Azul, né, então, houve todo o envolvimento, é, de político, de governo, prefeitura, e você fazer obras na cidade, que viabilizasse uma melhora na rua principal, que as pessoas pudessem, é, transitar a pé, transitar de bicicleta, então, ele faz esse experimento numa cidade em Minnesota, e o mais bacana, ele consegue aumentar, é, né, o, o tempo, é, de vida da, da população através desse aprendizado que ele teve nesse, durante esses anos de pesquisa, então, é uma coisa que ele pode, que ele captou os dados, é, testou, né, colocou em prática, e teve, resposta, teve retorno na melhora de vida da população, e, consequentemente, aumentando aí a longevidade da população dessa cidade. É, e ele encerra esse documentário falando, é, da, da ideia de Singapura, né, que é um país relativamente, aspas, novo, que tem colocado, tem priorizado a qualidade de vida dos seus moradores, dos seus habitantes, e isso já trazendo em números, é, de renda per capita, em números de qualidade de vida da população, é um país, hoje em dia, é, que se tornou referência, é o país, hoje em dia, número um na qualidade de vida dos seus habitantes, e Singapura tem uns detalhes muito interessantes, é, no documentário ele fala isso, por exemplo, para você ter um carro em Singapura, é absolutamente caro, normalmente, somente ricos, milionários, é, possuem e conseguem ter carro, é, em Singapura, ele deu um exemplo lá, parece que, assim, você, você paga 10 mil dólares, 10 mil, não, 100 mil dólares, você paga 100 mil dólares por ano, para você poder, é, tirar a habilitação, ou seja, praticamente, né, quem vai querer tirar a habilitação com um custo desse, e um carro costuma ser duas vezes e meia mais caro do que a média dos Estados Unidos, então, um carro que custa nos Estados Unidos, é, 100 mil dólares, em Singapura, o mesmo modelo custa 250 mil dólares, então, com esse tipo de, é, sobretaxação, né, aumento de imposto, você consegue limitar o número de, de, de pessoas que possuem veículos em Singapura, impacta diretamente no trânsito, Singapura, o horário de rush, ela não tem trânsito algum, mas, obviamente, a gente fala que é uma cidade totalmente estruturada, voltada com esse objetivo, então, transporte público funciona muito bem, as ruas, são ruas, né, é, com estrutura para você transitar, seja correndo, caminhando, de bicicleta, ou qualquer outro meio de transporte individual, são ruas preparadas com esse objetivo, com essa finalidade, são ruas interligadas com as, as, as estações de metrô, as, as estações de ônibus, então, existe um trabalho em conjunto, não só da população, mas do governo, de estruturar, né, dar ferramentas para que a população não necessite ter carro, e, consequentemente, o, é, ofereça um transporte público de qualidade. Resumidamente, eu achei o documentário muito bacana, é, por trazer essas informações, e por certificar, né, chancelar, é, esse conceito de qualidade de vida, com longevidade, trazendo o que? Primeiro, é, alimentação, tendo alimentação de qualidade, quebrando um pouco esse paradigma da questão da proteína, do consumo de proteína, que eu achei bem interessante também, eu vou até procurar, vou até procurar entender mais sobre esse assunto, pesquisar mais sobre essa questão da proteína, se talvez aí a gente não está, não esteja sendo, é, influenciado pelo, 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 pelo mercado pecuário, digamos assim, ou, digamos, o mercado alimentício, que tem o intuito de vender, né, carne, vender proteína. Outro fator que eu achei muito, muito, muito interessante também, é, essa questão de socialização, a sociedade, é, inclusive eles falam, é, de, de, é, não só como grupos que são formados, né, por próprios moradores desses, desses, desses vilarejos, mas, por exemplo, igrejas, que, a igreja adventista, que ela já tem uma questão voltada, não só para a questão espiritual, mas, é, o cuidado com a saúde, com o corpo, para em si manter ativo, então, é uma igreja que ela estimula muito a prática de atividade física, né, de quem é adepto da religião. Então, outra coisa muito interessante, e ligado à atividade física, por exemplo, na Itália, ele relatou que todos os moradores da região, eles precisam subir e descer muitas ladeiras, por ser uma, um vilarejo íngreme, então, isso, por si só, já coloca como uma atividade física, né, faz com que as pessoas se obriguem a ter um deslocamento e um esforço, ali, diário, né, praticando uma atividade, é, ao se deslocar. E um ponto, para mim, que é muito, muito legal, e aí é uma, né, utopia, aí, é, o quão importante é o governo estar disposto a oferecer estrutura, né, um transporte público de qualidade, uma estrutura da cidade, para que a gente consiga ter e disponibilizar meios com que as pessoas não precisem tanto depender de veículos, e, consequentemente, uma melhora como um todo aí no trânsito e no deslocamento. É isso, assistam, o documentário é muito legal, muito, muito, muito interessante, é, e se você gostou desse vídeo aqui, já te aconselho mais uma vez a se inscrever no meu canal, a curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, e, olha, de, é, uma dica muito relevante aqui, para a gente finalizar, ajude seus pais, pessoas mais velhas, pessoas que, de repente, não têm tanto acesso à informação, não fazem ideia do quão importante é, é, esse cuidado com a atividade física, esse cuidado com a alimentação, às vezes, são detalhes bocos que a gente consegue mudar no dia a dia, e, no final, fazem grande diferença, tá bom? Obrigado, até o próximo dia, o próximo dia e o próximo vídeo. Valeu!